O panorama atual da varíola dos macacos no Brasil já apresenta certa estabilização de acordo com o Ministério da Saúde. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro Marcelo Queiroga falou sobre o protocolo de enfrentamento à doença e a possibilidade de vacinas nacionais até 2023. Já há uma tratativa com o grupo de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um centro muito especializado em vacinação e que posteriormente pode ter uma produção em escala na Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é que se possa ter vacinas a partir do segundo semestre de 2023. O surto na Europa já vem diminuindo bastante, mesmo sem vacinas em larga escala. É uma doença antiga, desde 1976. Nós tivemos esse número maior de casos agora. Está caindo, esperamos que caia. A população tem sido informada e a informação é a melhor forma de se evitar a progressão dessa doença.